Olá, eu sou a Poneira Diniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos rindos. E hoje eu quero falar sobre um espumante doce famoso aqui da Estália, que é o espumante haste. Ele tem um método de produção um pouco diferenciado dos outros espumantes que a gente conhece, feitos com método clássico ou então com método charmar. Se você quiser aprender um pouquinho sobre esses dois métodos, aqui no canal a gente tem dois vídeos explicando exatamente como é esse método de produção. Mas voltando ao nosso espumante, haste é uma cidade que fica na região de Piemonte, onde há uma denominação de origem controlada e garantida, que a gente conhece como DOCG. E é produzido esse famoso haste espumante, elaborado com a uva Moscato Bianco, mais conhecida da gente aí no Brasil como a Moscatel. Assim como acontece com a palavra champanhe, onde somente os vinhos espumantes feitos na região de champanhe podem ser chamados de champanhe. A mesma coisa é para o espumante haste. Somente os espumantes feitos naquela região que podem ser considerados espumantes haste. E devem seguir as regras que são estabelecidas no seu disciplinar de produção. Como, por exemplo, respeitar o limite máximo de açúcar, que é de 35 gramas por litro. Para produzir esse espumante, se utiliza um método com o próprio nome, método haste, que deriva do método Charmant. O vinho de base é colocado para fermentar em tanques de aço inoxidável, exatamente como no método Charmant, com controle da temperatura e da pressão. A grande diferença é que a fermentação ocorre apenas uma vez, sendo interrompida quando um mosto atinge um teor alcoólico entre 6% e 9%, o que faz com que reste uma grande quantidade de açúcar residual no mosto. Um espumante de cor amarelo-palha brilhante, uma espuma muito suave, odores intensos de uvas, flores brancas, amêndoas frescas, maçã e mel. No paladar, um doce agradável, cremoso, com uma discreta acidez que envolve o nosso palato. Para harmonizar esse espumante doce, nada é melhor que uma combinação regional, espumante haste e panetone. Mas vai bem também com doces como tortas simples, torteletes e doces com frutas. Esse foi o nosso vídeo falando sobre o espumante haste. Se você gostou, você deixa o seu comentário aqui embaixo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Se você quiser participar também da nossa lista VIP, a gente está sempre com novidades sobre o mundo dos vinhos no blog, aqui no canal do YouTube, sobre anoturismo, aqui na Itália. Vai aparecer um link aqui no vídeo, ou então uma descrição do texto. Você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, faz o download do nosso e-book, e os seis passos para se tornar um expert em vinho. Eu te espero amanhã aqui no canal com mais um vídeo do InsideLine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!